Novo presidente Sérgio Batista Coelho abre o jogo sobre reforços em 2021 em uma entrevista agora há pouco, tá pessoal? Confira o vídeo até o final e saiba tudo sobre essas notícias. Mas antes, como sempre, vou pedir você que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Nos ajude a bater a meta de 30 mil inscritos. Faltam 1.500 inscritos para batermos essa nova meta do canal Webcam. Deixe um like também, pessoal, que isso fortalece demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Bora para o vídeo! Esse vídeo é patrocinado por OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você encontra todos os detalhes do seu clube do coração. Além disso, a OneFootball transmite ao vivo e de graça os campeonatos. francês e alemão. Isso mesmo, ao vivo e de graça. Vai lá, baixe o app OneFootball. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá pessoal? É pessoal, Sérgio Batista Coelho deu uma entrevista agora há pouco no canal Galo TV News do meu amigo Welton Ferreira. Vou deixar o link do canal Galo TV News dessa entrevista na descrição desse vídeo. Foi uma entrevista bem bacana, com várias perguntas, vários questionamentos, um bate-papo bem bacana. Foi agora, agora há pouco, no Galo TV News, igual eu disse, do meu amigo Welton Ferreira. Há um tempo atrás, saiu uma notícia, até o canal Webcam trouxe aqui também, que Sérgio Batista Coelho iria focar em lateral esquerdo, volante, camisa 10 e camisa 9. E aí ele ainda disse, grande camisa 10 e grande camisa 9. É uma notícia há poucos dias atrás, que saiu aí sobre reforços já para 2021. O Atlético já pensando no projeto 2021 e mais reforços, fortalecer ainda mais esse time que tem apenas seis meses, né pessoal? Que está jogando junto, o São Paulo tem seis meses de trabalho à frente do Clube Atlético Mineiro, nosso galão da massa. E hoje, em entrevista ao Galo TV News, Sérgio Coelho trouxe informações falando sobre reuniões. É uma parte dessa entrevista lá no Galo TV News, essa live muito bacana, que eu vou passar para vocês aqui agora. Então, vamos assistir. Ano que vem, presidente, o Atlético vai fazer aquelas contratações mesmo de ir para o aeroporto? Aquela contratação assim, para investir mesmo, 200 milhões aí, um exemplo, para trazer aí três, quatro jogadores? Nessa reunião que eu acabei de dizer que nós vamos fazer, nós vamos estudar, planejar o futebol 2021. Nós vamos ver quais são as posições que nós precisamos para que a gente não corre risco de sair contratando um aqui, outro colar de qualquer jeito e depois traz demais para um lugar e falta para uma posição, falta na outra. Então, nós vamos planejar muito bem planejado. Depois que a gente decidir quais são as peças, se é lateral, se é zagueiro, se é volante, se é meia, se é atacante, se é travante, quais são as peças que nós precisamos? Nós vamos, no mercado, tentar buscar jogadores os melhores possíveis. Estamos atentos ao mercado, mas é preciso que a gente, primeiro, faça esse planejamento e que não o fizemos, está até um pouco atrasado, mas vamos fazer em breve, muito rápido. Então, esse foi o trecho da entrevista do Sérgio Coelho com o Elton Ferreira, uma entrevista muito bacana, outras situações, outras perguntas foram levantadas também, a entrevista está muito bacana. Então, ele disse sobre uma reunião, já tem até um atraso nessa reunião de planejamento já de contratações. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, Sérgio Coelho, o presidente, o vice-presidente, Matos, Jorge Sampaoli, a diretoria do Atlético, mas a equipe técnica do Atlético irão conversar, fazer uma reunião sobre reforços para 2021. E é muito interessante, o doutor Sérgio, ele trouxe, ele disse que vai buscar grandes contratações, também em entrevista aqui no Galo TV News para o Elton, que está buscando grandes reforços, reforços para chegar e resolver o problema. Isso nos deixa mais tranquilos, pessoal. Para pensar que o Atlético vai buscar em 2021 algo maior do que está buscando em 2020. A vaga da Libertadores já está praticamente garantida para o Atlético. O Atlético, por brigar pelo título, está deixando a vaga da Libertadores cada vez mais próxima e, no meu ponto de vista, já está garantida a vaga para a Libertadores da América em 2021. E sobre esses reforços, a gente vê uma comparação com o São Paulo. O São Paulo vem aí de 18 para 19 meses. Então são quase dois anos, podemos dizer aí, mais de um ano e meio, com o Diniz, insistindo com o Diniz. O ano passado foram muitas eliminações também. Esse ano não começou muito bem. O ano depois que voltou, após a paralisação. E agora o São Paulo está se encontrando. Quase dois anos depois. Então o Atlético tem seis meses de trabalho com Jorge Sampaoli. Lógico que a torcida quer o título. Mas se nós lembrarmos disso, ou até o Elton lembrou disso na live, a programação de Matos e do Sete Câmara, lá no início, quando trouxeram Jorge Sampaoli, e as contratações começaram a chegar, a ideia era garantir a vaga na Copa Libertadores da América em 2021. E isso já está praticamente garantido. Só que pode vir um extra, que é o título. Pessoal, não está nada perdido. São muitas rodadas pela frente ainda. Muitos pontos a serem disputados. Mais de 30 pontos a serem disputados ainda. Então nada está perdido. O Atlético tem, sim, uma possibilidade de buscar esse título, sim. Tem um percentual de chance pequeno. Matematicamente, mas dentro de campo a gente sabe que tudo pode mudar. De uma hora para outra, o Atlético pode engrenar, aí, de repente, quatro vitórias consecutivas e, quem sabe, até passar o São Paulo. Ou ficar bem coladinho no São Paulo. Então depende do Atlético, depende dos atletas, da comissão técnica e do torcedor também confiar, pessoal. Então vamos confiar no Atlético. Essa entrevista do Sérgio Coelho com o Elton foi muito interessante. Vale a pena você ir lá para ver a entrevista completa, na íntegra. É muito interessante, ele abre realmente o jogo. É um presidente muito sincero e acredito que teremos um retorno muito grande aí com o Sérgio Coelho na presidência do nosso Galão da Massa. Pessoal, então esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo. Forte abraço, aqui é Galo.